Estamos aqui para o mod estranho É o mod do emoji cry O emoji chorão Pra que eu trouxe? Ele tá em cima do mod do trick Dá o nome Madness ali Madness Funk Então Ele tem uma música própria nesse jogo Que é a Expurgation Cry Mas pro vídeo não ficar curto Eu vou trazer todas as músicas do trick de novo Olha lá Ah não, ele tem uma semana própria Então não vai precisar não Então vamos lá Vamos jogar essa daqui mesmo direto Galera, vai ser difícil Porque a Expurgation que eu joguei No mod do trick Tá bem completa Agora tá completa Agora vai ser o pó Vai ser a porra pra passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E tá diferente a música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.